O Parlamento Jovem voltou a reunir os estudantes na Câmara Municipal. Desta vez, as atividades se concentraram em um curso de oratória com o especialista Simon Hill. É, na realidade, uma oficina que visa destacar cinco dicas para falar melhor em público. E essas cinco dicas servem não apenas para esse trabalho do Parlamento Jovem, mas principalmente para ajudar os jovens a serem mais objetivos, mais diretos, a controlar o medo, a lidar com a timidez e, principalmente, ajudá-los a colocar as suas opiniões, as suas expressões de uma forma mais segura, mais convicta. Simon admite que os jovens costumam ter vergonha de falar em público, mas este problema não se resume apenas a esta geração. Em geral, é o medo da crítica, é uma incerteza, é uma insegurança que a pessoa traz, às vezes, da infância, que faz com que ela trema na hora que ela precisa falar para mais de três pessoas. Nesta etapa, apenas os estudantes de Poços participaram e observaram atentamente as dicas do professor. Entre eles, estava Igor Fulas, da Escola Estadual Edmundo Cardilo. Eu achei muito interessante e eu acredito que eu vou ter mais facilidade para falar em público de agora em diante. Igor sabe que o aprendizado agora, no segundo ano do ensino médio, vai ser de muita valia em sua carreira profissional. Trabalho para discutir relações dentro da empresa e em todo lugar a gente tem que falar em público. E este aprendizado é destacado pela coordenadora do Parlamento na Câmara de Poços. Eu sempre recebo um feedback de alunos que já participaram no Parlamento e eles sempre falam que as dicas, os conteúdos, o que eles aprenderam no Parlamento jovem, segue para a vida toda.